Para a Rádio da Defensa É uma imensa felicidade, né? Adquirir o Cariri E estou feliz, né? Por ter vivido de trás E agora estou comprando aqui em Novo Oriente E graças a Deus a sorte veio e bateu a minha porta Isael, você sabia que comprando o Cariri da Sorte Você está ajudando a Pai Brasil? Sim, eu sou plenamente consciente que estou ajudando a Pai Brasil Então deixe aquele recado para quem ainda não adquiriu o Cariri da Sorte Você que ainda não adquiriu o Cariri da Sorte Essa é a chance de você comprar e ganhar E acreditar na sorte que ela vem e bate na sua porta Muito bem, seja você também mais um feliz ganhador do Cariri da Sorte Cariri da Sorte Cap Título de Capitalização emitido pela Invest Capitalização S.A. É adquirir e acreditar que a sua hora vai chegar E agora vamos conhecer o outro ganhador Luiz Olinda Alves da rua Edith Olinda Bairro São Francisco Saboeiro, Ceará Dividiu o terceiro sorteio Uma moto Honda Start 160, zero quilômetro Com mais um ganhador de Novo Oriente E o Cariri da Sorte continua realizando sonhos Olha só, aqui ao meu lado feliz ganhador O José Gonçalves Do sítio Baixio do Boi, município de Brejo Santo Ele ganhou sozinho no quarto prêmio do Cariri da Sorte Um lindo HB 20 zero quilômetro E mais 10 mil reais Seu José, fala da felicidade de ganhar no Cariri da Sorte Rapaz, tô muito feliz Eu nunca esperava estar assim Tá muito emocionado Pode ficar à vontade Agradeço muito a Deus Há quanto tempo o senhor vem comprando o Cariri da Sorte? Pai, tá com poucos tempos que eu compro Você sabia que comprando o Cariri da Sorte Adquirindo o título de Capitulação do Cariri da Sorte Você está ajudando a Pai Brasil Ao vivo, hein? E aí acreditando Acreditando e sempre comprando E agora chegou a sua vez Você já tem carro? Tem dinheiro? Agora tem carro zero e tá estribadinho Deixa aí o seu recado pra quem ainda não adquiriu o Cariri da Sorte Quem não tem o Cariri da Sorte Pode comprar que um dia chega a sua vez A Sorte chega na hora certa É isso aí, tá muito emocionado Olha só, acredite na Sorte você também Faça igual o seu José Cariri da Sorte Capitulação E a capitalização que tem emitido pela Investe Capitulação S.A. É adquirir e acreditar que a sua hora vai chegar Estes são os ganhadores do Cariri da Sorte Que ganharam quinhentos reais no Giro da Sorte desse último domingo Antônio Iracilma Oliveira de Arnerói, Ceará Paulo Caique de Barbalha Francisco das Chagas de Juazeiro do Norte Rita Maria Filha de Jardim, Ceará Antônio Ferreira da Silva de Ararip, Ceará Antônio Rodrigues da Silva de Santa Fé, Crato Francisco Fredson de Cede e Guatu Luiz Jacinto de Araújo de Pedra Branca, Ceará Ana Paula Nascimento de Juazeiro do Norte Totó de Oroz Antônio William de Oliveira Matos de Nova Olinda Batista R Santo Agostinho de Juca, Ceará Elisabeth da Silva França de Milagres, Ceará Raimundo Alves Monteiro de Pedra Branca, Ceará José Aldo S. Lopes de Quixar Amorim, Ceará Ana Bem-Vinda e Alan Filho de Aurora Olivar do Lima de Souza de Arnerói, Ceará Edinaldo Lima de Barros e Acopiara Antônio Carlos de Souza de Vila Iracema, Almombaça E Fernando Luiz de Independência, Ceará Continue comprando o seu Cariri da Sorte Boa Sorte Tchau! Tchau! Tchau!